A pessoa que matou um leão, enquanto estava cuidando das suas ovelhas. Nossa, realmente ele era muito forte. Mas eu conheci alguém que não matou os leões, mas dormiu no meio deles. Uau! E o que anjo fechou a boca dos leões e essa foi uma das lições que estudamos. Aprendemos que Daniel orava e orava a Deus. E sobre o apóstolo Paulo? Aprendemos com o seu jeito de pregar e falar sobre o amor de Deus. Devemos ser como ele. E se alguém cair como eu, Tico, queremos estender nossa mão e levantá-lo. O poder vem de Deus. Vimos pelas histórias o cuidado de Deus em revelar grandes verdades para nós. Pensando na palavra do Zé, a gente sabe que você está ameaçando o óleo extra e você está em abundância e o Espírito Santo em sua vida. Ai, que medo dessa bicharada da África. Ai. 1. Obrigado. 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 Ufa, até eu que devo ficar com todos os animais lá no céu. Eu tenho que ficar mostrando! Muito linda. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Amar papai, amar mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Amar mim, amar ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Amar papai, amar mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Amar mim, amar ti, Jesus ama todos. Jesus ama cada um. Amar papai, amar mamãe, grande irmão, pequeno irmão. Amar papai, amar mamãe, grande irmão. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama todos. Jesus ama todos.